A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento, expensa a leitura da ato da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Reunião, destino a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Jean Borges, presidente executivo da Algar Telecom, informando as metas a serem cumpridas durante o ano de 2019, nos termos do Plano Geral de Metas para Universalização do Serviço Telefônico Fixo, comutado na área de concessão do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o Decreto Federal 9619-2018, publicado no DOO, de 10 de 5 de 2019. O ofício do senhor Lúcio Fernando Borges, presidente do CREA-MG, indicando representante institucional para compor a comissão de agropecuária dessa casa, publicado no Diário Legislativo 11 de 5 de 2019. O ofício do senhor Danilo de Sá, Viana Rezentes, superintendente regional do DENIT, prestando informações relativas ao requerimento 261-2019, que encaminhou ao Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, pedindo providências para a realização da operação de tapa-buracos e renovação de sinalização horizontal e vertical no 3 de rodovia BR-381, que liga o município de Caeté a São Gonçalo do Reabaixo, a fim de se garantir em condições de segurança do tráfego. A presidência voca para si a relatoria dos projetos de lei nº 83 e 508-2019, ambos no primeiro turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. Compreende discussão, votação e proposições. Penso a apreciação do plenário. Requerimento 1074-2019, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Rio de Fora, pedido de providências para que se realizem melhorias na calçada Avenida Brasil com relação ao calçamento e capina. Autoria da delegada Sheila. Em votação, requerimento. Em discussão, os deputados que a própria permaneça como se encontra aprovados. Requerimento 1075-2019, professor Irineu, requer seja encaminhada à CETOP e ao DR, pedido de providências para a retomada das obras de recolhecação urbana ambiental de controle de cheias do Correio Riacho das Pedras do Guzamento da Rua Rio Volga com a Avenida Francisco Firmo de Matos, município de Contagem, Belo Horizonte. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados que a própria reunirão se encontra aprovados. Requerimento 1111-2019, requer seja encaminhada ao governador de Estado, pedido de providências para que avalie a possibilidade de destinação de par das verbas voltadas à divulgação governamental para a Rádio Confidência e à Rede Minas de televisão. Em discussão, em votação, requerimentos. Os deputados que a própria permaneçam como se encontra aprovados. Requerimento 1160, requer seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura e Companhia Brasileira de Três Urbanos, pedido de informações sobre os planos e projetos de ampliação do metrô em Belo Horizonte. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados que a própria permaneçam como se encontra aprovados. Requerimento 1161-2019, requer seja formulada a manifestação de repúdio ao senhor Tarcísio Gomes de Freita, ministro da Infraestrutura, pelo não comparecimento nem envio de representante à quinta reunião extraordinária que teve por finalidade debater a extensão do metrô em Belo Horizonte, até a região do Barreiro, por solicitação do Bloco Carnavalesco. Requerimento 11. Então, peço adiamento da votação do requerimento 1161-2019. Em votação, os deputados que a própria permaneçam como se encontra aprovados. Requerimento 1162-2019, turno único. Requer seja formulada a manifestação de repúdio à Companhia Brasileira de Transurbanos pelo aumento de 136% do preço do tarifo do metrô de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como se encontra aprovados. Requerimento 1163, requer seja encaminhada a setor, pedido de providência, mas seja criado um fórum democrático sobre a mobilidade urbana da região metropolitana de Belo Horizonte com participação dos movimentos sociais, parlamentares, estaduais e municipais e representantes do Bloco, esperando o metrô. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como se encontra aprovados. Requerimento 1187, requer seja encaminhada ao Governo do Estado, pedido de providência para determinar a paralisação imediata do serviço de radares móveis nas rodovias do Estado. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como se encontra aprovados. Requerimento 1189, requer seja encaminhada ao Governo do Estado, pedido de providência para a pavimentação do MG 408, que liga João Piero a Pirapora, rodovia fundamental para desenvolvimento do Noroeste de Minas. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1234, requer seja encaminhada ao DR, pedido de providência para que realize o assaltamento do MG 126, no trecho entre o município de Mar de Espanha e Cheador. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, o deputado Cleitinho Azevedo, o deputado que subscreve, o deputado Cleitinho Azevedo, seja realizada audiência pública para debater sobre concessão da rodovia MG 424, que liga Vespasiano e Pedro Leopoldo. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 2045-2019, deputado Dalmo Ribeiro, seja encaminhada à expressa Gardena e pedido de providência para que encaminhe a essa comissão, num prazo de 120 dias, os resultados do plano de ação apresentados pela empresa para melhoria dos seus serviços. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 2064, requer pedido de providência para que os moradores do bairro Adelmo Holândia, na cidade de Sabará, seja atendido a uma linha de ônibus direto para o município de Belo Horizonte. Requer salva-se que presente a proposição de concorrização dos próximos moradores. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 2076, requer, nos temos o artigo 100, inciso 5, do regimento interno, ser realizado a audiência pública de debater a situação da BR-354, especialmente trecho que liga perdões à formiga em votação dos requerimentos, deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovados. 2133, 2019, requer, nos temos o artigo 100, inciso 5, do regimento interno, ser realizado a audiência pública de debater sobre o programa Voe Minas e sua continuidade na cidade de Teoflotone, bem como em todo o Estado. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Tá, vou acabar isso aqui. Requerimento 2175, requer, nos temos o artigo 100, inciso 3, alineado, regimento interno, de caminhada, setop, e a governadoria do Estado, pedir providência para a construção do anel viário, município de Biá, fazendo ligação à cidade BR-262, deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento de comissão 2069, 2019, requer, nos temos o artigo 100, inciso 5, do regimento interno, ser realizado a audiência pública de debater a paralisação de obras financiadas pela União do Estado de Minas Gerais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. 2073, requer, seja realizada a audiência pública de debater a paralisação das obras financiadas pelo Estado de Minas Gerais. Votação, requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Regimento interno, nos temos regimento do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhado ao departamento de estradas rodadas do Estado de Minas Gerais, pedir providência para implantação de redutores de velocidade nos dois sentidos da rodovia MG 232. Em votação, requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Deputado que subscreve, requer, vossa excelência, nos seus artigos 100, inciso 5, do regimento interno, requerimento 2.194, seja realizado a audiência pública de discutir e levantar propostas que contribuem para o grupo de estudos constituído pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, celebrará para a proposta diminuta, visando a regulamentação do transporte escolar em Minas Gerais. Em votação, requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 2.191, seja realizado a audiência pública de debater a proposta diminuta para regulamentação do transporte escolar. Requerimento, comissão 21.190, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizado a audiência pública de debater o programa de concessão de rodovias do governo do Estado de Minas Gerais, em votação, requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 17.79, da deputada Beatriz Serqueira, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o aumento previsto pela Companhia Brasileira de Trânsito Urbano, da tarifa do metrô em Belo Horizonte. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. 18.51, seja encaminhada a Secretaria de Educação, pedido de providência para viabilização e realização de parceria público-privada, visando a reconstrução da Escola Estadual Alberto Del Pino, em votação, requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. 19.33, seja encaminhada ao Departamento de Edica... Meu Deus do céu. Seja encaminhada ao DER e ao Governador do Estado de Belo Horizonte, pedido de providência para que retome as obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil da Unidade de Saúde Família, no bairro Vila São Paulo, em Contagem. 19.39, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, ali na regimento interno, seja encaminhada ao diretor do Minas Arena, gestão de instalações esportivas, pedido de informações sobre os critérios adotados para o estabelecimento da gratuidade de ingressos para os partidos de futebol e outros eventos realizados no estádio do Governador Magalhães Pinto. Em votação, requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 19.64, requer, nos termos do artigo 105, do regimento interno, seja realizada audiência pública, debater a possibilidade de privatização da rodovia MG290. Em votação, requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 17.30, requer, seja encaminhado ao TCU, pedido de providência para que fiscalize as execuções da obra de duplicação das obras de duplicação das obras de duplicação indago aos deputados, companheiros, componentes da comissão, se gostariam de fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.